Hello guys! How are you? Are you fine today? Vocês estão bem hoje? Wow! It's great! Atenção, crianças! Como vocês foram de prova? Vocês estão de parabéns! Todo mundo foi bem! Estão de parabéns! Congratulations! Hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos avançar na pochila, ok? Afinal, a gente não tem tempo para perder, não é mesmo? Vamos trabalhar hoje o capítulo número 3! E o capítulo número 3 está muito legal! Nós vamos aprofundar em aprender os lugares em inglês. No capítulo 1, nós vimos alguns lugares. Porém, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender mais lugares diferentes em inglês, ok? Neste capítulo 3, nós vamos ampliar o nosso vocabulário referente a lugares, identificando e nomeando alguns estabelecimentos presentes no shopping center. Sabe o shopping center? Que em inglês é the mall. The mall. Então, nós vamos aprender hoje os nomes de alguns estabelecimentos que tem dentro do shopping. Vocês aí gostam de ir passear no shopping? It's very nice! É muito legal ir passear no shopping, não é mesmo? Uau! Muito bem! Então, hoje nós vamos aprender os nomes de algum desses estabelecimentos. Por exemplo, cafeteria, loja de brinquedos, farmácia. Tem muitos estabelecimentos dentro do shopping, não é mesmo? Abram aí a apostila com a Tia Samira na página 14 e 15. Ó, e nós vamos trabalhar o capítulo número 3! Olhem só! Ok, turminha? E aqui, ó, tem a figura de um shopping. E cada um desses aqui, ó, é um estabelecimento diferente. E nós vamos aprender o nome de todos eles, ok? E aí, eu quero ver vocês, o dia que vocês forem passear no shopping, lembrando de cada nominho desse em inglês e falando pro papai e pra mamãe. Combinado? Atenção, ó. Esse lado aqui, ó. Primeiro, vamos ver o título, né, do nosso capítulo, que nós vemos toda semana, ó. Let's go to the mall. Repeat, let's go to the mall. Vamos pro shopping? Let's go, ok? Vamos para o shopping? E aqui, ó, de estabelecimento, nós temos esse primeiro aqui, ó. Restaurant. Repeat, restaurant. Repeat, restaurant. Wow, very good. Temos aqui em cima, ó, drugstore. Repeat, drugstore. One more time, repeat, drugstore. Restaurant. É o restaurante, é onde a gente vai passear e a gente faz aquele lanche gostoso, tá? E aqui, ó, drugstore. Drugstore. É a farmácia, a drogaria, é onde a gente compra remédios, ok? Vamos virar aqui, ó. Temos aqui, ó, bookstore. Repeat, bookstore. Que é a livraria. Repeat, bookstore. Book, vem de book, né, de livro. Bookstore. É a loja de livros, ok? Movie, theater. Olha aqui em cima. Movie, theater. Quem sabe me falar movie? Significa filme. Qual que é o lugar no shopping que a gente vai para assistir filmes? É o cinema. Movie, theater. É o cinema. Aqui, ó, toy store. Repeat. Toy store. É a loja de brinquedos. Toy. Significa brinquedos. E aqui, por último, coffee shop. Repeat. Coffee shop. Que é a cafeteria. É lá aquele lugar gostoso que a gente vai tomar café, comer uma fatia de bolo. Hum, muito bom, né? Vamos ver o que a moça está falando para nós aqui? I like the mall. Eu gosto do shopping. Ela falou. It's fun. É divertido. My favorite place is the bookstore. My favorite place is the bookstore. Ela está falando. O meu lugar favorito é a livraria, bookstore. What is your favorite place at the mall? Qual é o seu lugar favorito do shopping? What is your favorite place at the mall? Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar esses estabelecimentos. Let's go to the shopping. Let's go to the mall. Ok? Vamos para o shopping? Atenção, turminha. Vamos para as atividades, ok? E nós vamos fazer as atividades da página 16. Atenção, aqui tem uma ilustração de cada lugar desses que nós aprendemos, ó. A loja de livros é bookstore. Aqui temos a loja de brinquedos e é toy store. Ok? Store. Significa loja. Por isso que o final dessas palavras são iguais, ok? Olha só, a cafeteria, coffee shop, ok? Temos aqui, ó, o restaurante, que é restaurant. É o restaurante. Embaixo temos a farmácia, drugstore. Ok? A farmácia, a loja de remédios. E aqui temos, por último, movie theater, que é o cinema, né? Que a gente vai para assistir filmes, que infelizmente para nós aqui, por enquanto, está fechado, né, turminha? Então, atenção. Atividade é colocar o nome em inglês de cada estabelecimento, certinho, ok? Treinar aí a escrita. E aqui vocês vão responder para a tia Samira. What is your favorite place at the mall? My favorite place is... E vocês vão responder qual que é o lugar favorito de vocês do shopping. Muito legal, né? Agora, na página 17, olha só, nós vamos pular essa atividade, porque ela exige o ouvir, né? E nós vamos pular, vamos direto para a atividade number four, ok? E essa atividade número quatro está bem legal. Aqui nós temos o título que é Relacione as Colunas. Cada frase aqui, cada pergunta vai nos levar a identificar um lugar diferente. Olha a letra A. Where can you buy medicine? Onde que você consegue comprar remédio? Drugstore, ok? Então, onde que você consegue? Aqui, ó. At the drugstore. Então, aqui é a letra A. Ok? Vamos ler juntos. Where can you buy a dictionary? Onde você consegue, onde que você pode comprar um dicionário? Um dicionário a gente compra na livraria. Bookstore, né? Então, vamos ver, ó. Aqui, ó. Aqui no meio, ok? Bookstore. Letra C. Where can you eat salad? Where can you eat a salad? Onde que você come uma salada? É no restaurante. Você vai encontrar aqui restaurante, ó. At the restaurant. E vai colocar a letra C. Letra D. Where can you buy a ball and a doll? Where can you buy a doll and a... A ball and a doll. São brinquedos. Ball. Bola. Doll. É boneca. Onde que a gente consegue comprar esses brinquedos? Toy store. Né? Cadê toy store? Here. At the toy store. E letra E. Where can you buy coffee and cookies? Onde que você compra café e cookies? Na coffee shop. Que aqui está aqui, ó. Na primeira letra A. Letra E. E você vai colocar aqui, ó. At the coffee shop. Ok? E por último. Where can you buy tickets and popcorn? Onde que você compra os ingressos e pipoca? Pra quê, turminha? Pra assistir, né? What the movie? Assistir um filme. É movie theater. Ok? Aí você vai achar que, no caso, é esse aqui. E vai colocar a letrinha F. Ok, turminha? Então, já façam aí. Se tiver dúvida, volta o vídeo. Pra vocês entenderem cada frase. Ok? Agora, turminha, nós vamos pular essa página também. Ok? Vamos focar nas atividades bem relacionadas ao tema. E vamos fazer a nossa atividade, que a Tessamira gosta muito, que é a atividade Let's Remember. Vamos relembrar, vamos reforçar. E aqui, olha que legal. Você vai, ó, fazer o caminho de cada amiguinho, ó, nesse labirinto aqui, ó. E vai, cada um vai chegar num lugar. Esse vai chegar aqui, esse aqui, o Léo aqui, a Laura aqui. Tá vendo? Cada um que estiver pertinho, mas você tem que acertar o caminho correto. Então, vai seguindo aí dentro do caminho, dentro do labirinto, pra poder ajudar a chegar. E você aqui vai responder, ó. Sandra is at the... A Sandra está na onde? A Sandra está aqui, ó. Ela está na bookstore. Cada lugar, ó, é pertinho aqui do amiguinho. Tá vendo? Então, vocês vão relacionar direitinho. Olha lá, William is at the... William, William é esse aqui, ó. Ele está na onde? Ele vai chegar na onde? Movie theater. Ok? Então, cada amiguinho aqui, pelo nome, pelo caminho, você vai fazer o caminho dele e vai completar o desafio. Ok, turminha? Cada um vai chegar aí num lugar que está aí pertinho dele, mas tem que ser pelo caminho certinho. Ok? Esse é um desafio. Eu quero ver quem que vai acertar. E assim, nós finalizamos essas nossas atividades do capítulo number three. Em que nós aprendemos, né? More places at the mall. Nós aprendemos mais lugares do shopping. Alguns estabelecimentos do shopping. Ok? Revisando, vamos lá? Movie theater, que é o cinema. Bookstore, que é a livraria. Toy store, que é a loja de brinquedos. Drug store, que é a farmácia. Ok? Coffee shopping, que é a cafeteria. E restaurant, que é o restaurante. Ok, turminha? Agora é com vocês. Podem ir fazer as atividades no capricho. Tira a foto e manda para a Tia Samira, ok? Fico aguardando vocês. E qualquer dúvida, é só chamar a Tia Samira, que a Tia Samira está à disposição. A big kiss for you. See you next class. Bye, bye, children. Drain.